Promoção Meu Pai é 10 E a nossa promoção Meu Pai é 10 foi um verdadeiro sucesso. Foram centenas de participações, muita gente querendo os vários prêmios que essa promoção disponibilizou, mas o ganhador foi só um, né? Na verdade dois, pai e filho, o Sérgio e o Rafael. E a partir de agora você confere com a gente tudo o que eles ganharam nessa super promo. Bora conferir! E vamos começar o nosso dia aqui na T-Max. E aqui são dois vales compra de 500 reais, pra eles escolherem o que quiserem. Chegamos aqui na Guga Motos e aqui eles têm dois vales de 200 reais para aproveitar. Todo pai que se preze tem aquela caixa de ferramentas, né Sérgio? E aí, já sabe o que você vai garantir aqui do comercial Novo Lar? Salvou demais, né? A gente precisava de muita coisa na casa e esses mil reais vai fazer muita diferença pra gente. Chegamos aqui no Aqui Tem. E aqui você já sabe, tem de tudo mesmo, né? E são dois vales compra de 500 reais pra aproveitar. Paizão que é paizão também deixa o carro nos trinques pra curtir com a família. E claro que o Sérgio vai conferir tudo o que tem aqui na Paulista Autopeças. Vou levar um jogo de troca de óleo e um macaque draule. Aqui na Ângelo Verde, o Sérgio e o Rafael vão ficar na estica, com aquele look cheio de estilo. Nós já estamos quase indo pro jogo, mas antes uma paradinha aqui na American Imports pra pegar aquela camisa. Sérgio, eu tô com a camisa na mão, querido. Pode trocar. Ah, essa não. Aqui é Corinthians, pô. Corinthians? Então partiu o Neo Química Arena? Partiu o Neo Química, veio a vitória do Corinthians. Agora bora pra Sampa, pra ver o Corinthians jogar do camarote. Sonho realizado, meu garoto? Sonho realizado, com sucesso. E a bola nem rolou ainda, né? Ainda nem rolou, é verdade. O que você comeu mais aí? O cachorro quente, a coca? É, eu comi coca e passei. Vai Corinthians! Não saiu o que a gente esperava, mas saímos com o empate, tá valendo. Gostou então do passeio, Rafa? Sim. Vai voltar mais vezes? Ah, se defender, sim. Vai voltar mais vezes, Sérgio? Com certeza, com certeza. E depois de curtir um jogão, trouxemos o Sérgio e o Rafael pra aproveitarem todas as delícias aqui na churrascaria Fogo Nobre. E pra finalizar a nossa promo, nada melhor que dar uma descansada aqui no Pesqueiro Santa Clara, pescando um peixinho e aproveitando a natureza. Rafa, fala pra gente, por que o seu pai é 10? Porque ele é o meu herói. Então é o seguinte, se liga aí no nosso Insta, arroba Notícia FM e bora participar muito de todas as promos, porque você sabe que as melhores promoções e os melhores prêmios você só encontra aqui com a sua notícia. Até a próxima! Notícia FM 88,9 Notícia FM 88,9 Notícia FM 88,9 Tchau, tchau.